Maraca, que pesado. Nossa, é muito pesado. Do que é feita? Gostei dela, hein? Gostei das palavras que estão nela. Todos os perrengues, todas as dificuldades que a gente já passou, acho que ninguém nunca vai ter ideia. Eu acho que a Angie, desde o começo, apoiando mulheres, promovendo torneios, patrocinando a Confederação, que hoje apoia todas as jogadoras. E muitas delas hoje estão começando a abrir portas para outras juvenis e isso abre portas para ter mais torneios. Tudo isso eu acho que é um ciclo. Eu gostaria de, através da minha raquete, poder ter voz e poder transformar, ajudar e conscientizar.